Final de partida, o Ajax venceu a primeira. Louquinho hoje não teve tabaca, mas sim dois gols e a primeira vitória. Fala um pouquinho desse grande jogo, três pontos garantidos, segue na competição. É, Fideira, queria agradecer a agradecer a Deus, que me dê essa oportunidade de ajudar a primeira vez no campeonato aqui de Rio de Janeiro. É assim, velho, a gente deve sofrer no campeonato todo, mas achei uma oportunidade e fizemos dois gols, também fizemos dois. Mas é assim, levantar a cabeça e ir no próximo jogo, a gente sai com mais três pontos, três gols. Boa atuação, dois gols e hoje não teve tabaca, não levou tabaca. Não, hoje não teve tabaca não, mas hoje eu fiz dois gols pra minha mãe, que ela desejou muito pra mim jogar esse campeonato, pra eu fazer dois gols pra ela. E esses dois gols é pra ela. Qual o nome da senhora? Dona Maria, não é isso? É. Pronto. Aí os gols, vamos curtir os gols aí do grande Louquinho, que ficou louco na quadra, três pontos garantidos.